Bom dia, meu nome é Matheus, sou estudante de engenharia mecânica na faculdade de Pitágoras, moro em Indiara, fiz o curso em Goiânia, aprendemos muito no curso sobre manutenção preventiva, preditiva e corretiva, muito bom o curso, indico para todos, e para quem vem aqui na região do centro-oeste eles dão o curso muito em Goiânia, se não me engano, mais nas capitais, mas o curso é muito bom, indica a todos e façam um bom proveito do curso. Obrigado.